Olá, tudo bem? Meu nome é Adonis Barbosa, trabalho como coach pessoal e empresarial. Ajudo pessoas a alcançar os seus sonhos e ajudo empreendedores a alavancar os seus negócios. E nesse vídeo eu vou falar as 5 maneiras para você definir e alcançar os seus objetivos pessoais. Primeiro, o que é objetivo? Bom, nesse contexto nós estamos falando sobre objetivo pessoal. É algo que você deseja alcançar, mas tem um período específico de tempo para alcançar esse objetivo. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas são orientadas com algum objetivo. Não importa com o que elas estejam trabalhando, mas elas sabem seus objetivos diários. E elas tendem a alcançar muito mais do que a maioria da população. E quando eu falo isso, é em todos os aspectos da vida. Quando nós falamos de pessoas bem-sucedidas, parece algo milagroso. Só aquelas pessoas que aparecem na televisão ou lindas nas redes sociais. E isso não é só para elas, é para nós também. E quando eu falo isso, é porque todas elas têm uma meta bem definida. E quando nós falamos de meta, parece algo assim que é super engessado. Não, uma meta é algo flexível. E uma meta, por exemplo, de curto prazo. Separar um feriado para você viajar. Ou uma meta de longo prazo. Se formar em uma universidade. E isso é importante ter metas, para você ser bem-sucedido. Lembra quando eu falei que nós todos temos objetivos? E para alcançar objetivos, existe um tempo específico para isso? É exatamente isso, para que uma meta funcione. Existem várias maneiras de se encontrar uma meta ou de planejar uma meta. Eu vou citar para você aqui, cinco maneiras que eu encontrei e que eu aplico durante um processo de coaching e que realmente trazem resultado. Então preste atenção. Primeira maneira. Decida exatamente o que você quer. O quanto mais você for claro e objetivo, você vai saber exatamente quando seus objetivos estiverem completos. Como no trabalho ou nos negócios, os objetivos têm que ser claros e bem mensuráveis. Asegure que seus objetivos sejam alcançáveis. E é importante que sejam dentro da realidade. Quando eu falo isso é muito simples, porque algumas pessoas têm sonhos que parecem que nunca vão se concretizar. Até mesmo por elas não terem objetivos claros e específicos para alcançar. Através disso, você se torna uma pessoa motivada. E se você coloca objetivos imensuráveis e que estão um pouco fora da realidade, você tem uma grande chance de se tornar uma pessoa desmotivada. E é por esse motivo que muitas pessoas não alcançam seus objetivos. Segunda maneira. Escreva seus objetivos. Se caso você não queira escrever seus objetivos, ele só vai passar de um desejo. Parece que acontece algo mágico. Quando você escreve seus objetivos, você abre um caminho maior para o seu inconsciente criar maneiras de você alcançar esse objetivo. E eu falo, vários estudos, é comprovadamente, quando você escreve, algo acontece. Por quê? Porque você ativa vários sentidos do seu corpo. Com isso, você faz com ele e se potencialize para que possa alcançar tudo o que você deseja. Terceira maneira. Crie as suas metas com o tempo limite. Coloque prazos e subprazos. Mas vamos lembrar que é importante você colocar um prazo realista, porém agressivo, para que você se desafie para alcançar isso. E isso eu utilizo sempre, sempre, nos meus processos de coach, com meus coachees. E isso traz um resultado extraordinário. O que eu estou falando aqui é comprovado. Não é algo adiatório, somente para te motivar, mas sim para te dar algo palpável para você alcançar seus objetivos pessoais. Quarta maneira. Se levante, se chacoalhe, se bagunce. O que eu quero dizer com isso? Coloque seus objetivos em um quadro ou coloque em algum local que você possa sempre ver. É importante mesmo, se de repente você quiser colocar algum tipo de imagem, colocando o seu objetivo ali como imagem, é importantíssimo. Porque isso você manda uma mensagem sempre para você. Não se esqueça de se comprometer com alguém. Já saiu várias pesquisas que quando nós nos comprometemos com um objetivo e nós nos comprometemos com outras pessoas que estão em nosso meio, isso faz com que a nossa mente se estimule e crie situações para alcançar seus objetivos. Quinta maneira. Tome atitude imediata. Já. É importante entender que um sonho, ele só é um sonho. Ele só se torna um objetivo quando você está fazendo alguma ação para alcançar isso. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele falou referente a um sonho. E uma coisa ficou muito clara. Um sonho, ele só é um sonho verdadeiro quando você toma medidas todos os dias para alcançar aquilo que você deseja. Um exemplo. Se você tem o seu objetivo de comprar um carro zero, vai lá. Agenda o seu test drive. Agenda o seu test drive, lembra que eu falei, com objetivos, com um tempo específico para isso possa acontecer. Então, fique muito claro isso. Parece coisa simples, mas atitudes fazem a diferença. Desculpas não trazem resultado. Então, haja ou aceite a sua situação atual. Mas eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu quero te motivar e te dar as ferramentas para que você possa alcançar esses objetivos. Então, se você está aqui, eu entendo que você quer alcançar seus objetivos. Deixa eu contar um segredo para você. A minha missão é alcançar o maior número de pessoas. E por esse motivo, eu quero te dar um presente. Uma sessão online gratuita. Nessa sessão, nós vamos traçar planos de ações para você alcançar seus sonhos e seus objetivos. Mas eu quero deixar claro, eu só tenho apenas 5 vagas para isso. Então, tome sua atitude agora. Já entre em contato comigo que eu vou separar um horário especialmente para ajudar você a alcançar os seus sonhos. Quero te pedir uma ajuda também. Curta, compartilhe, fragmente essa ideia, pois pode ajudar muitas pessoas. Aguarde o seu contato. Um abraço e até o próximo vídeo.